NINTENDO BAN NINTENDO BAN e no vídeo de hoje vamos mostrar alguns grandes lançamentos da semana jogos que eu gostei e alguns jogos indicados por amigos infelizmente o meu vídeo de ontem do Zelda daquele do Game Boy do Link's Awakening ele foi impedido de ser exibido pela Nintendo a Nintendo não está dando mais strike mas ela não remove por direitos autorais mas ela impede de exibir vocês repararam que muito vídeo sumiu do canal porque a Nintendo está pegando sabe, eu estou nos olhos dela nas graças dela, eu vi alguns canais gringos que postaram vídeo um pouquinho depois de mim e maiores até que o meu os canais estão lá até hoje mas aqui infelizmente eu estou maneirando um pouco no que eu faço, então fica o recado quem não viu o vídeo de ontem sobre o Zelda remake do Game Boy e fez alguns serviços comigo comprou cartão videogame, pode me pedir o link infelizmente o vídeo não está mais no ar acho que dá como proibido de exibir por direitos autorais vamos lá então estou aqui com um console no EXOS na versão 810 da Nintendo mas também testei no Atmosfera estando na versão 810 da Nintendo também por enquanto dá para manter o console nessa versão não há porque subir está perfeito rodando tudo com updates, DLCs tudo que tem direito tem jogo aqui que eu baixei ontem inclusive esse do Lego é de hoje foi vazado hoje então deixa eu pegar aqui e pôr aqui o The Sinking City está em obra aqui na frente de casa da Sunny Park que é a empresa de água vai com barulho e tudo agora a obra aqui de casa acabou falta arrumar algumas coisinhas mas a obra aqui fora continua agora bem na minha esquina mesmo bem na calçada da minha casa esse jogo aqui parece ser um jogo muito bom então tá, foi uma cidade que foi inundada e o jogo se passa sobre isso e dá a impressão que tem um povo ali que vai ser o vilão da história quero dar um abraço para o Jean que foi ele que me indicou esse jogo então ele está indo para investigar a cidade deixa eu cortar aqui vou tentar fazer um vídeo não muito comprido porque são vários jogos que eu quero mostrar então aqui ele vai investigar ele vai ver algumas coisas que tem aqui para desenvolver não cheguei a jogar esse jogo mas pelo que eu vi parece ser bem interessante então ele está ganhando aqui alguns itens deixa eu ver se eu consigo sair aqui do barco é só para vocês terem uma ideia aqui da jogabilidade dos gráficos então esse aqui é um jogo que embora eu não tenha jogado eu ouvi falar super bem recomendo dar uma olhada beleza, vamos para o próximo jogo era só para você ter uma olhadinha como que ele é acho que um jogo que todo mundo está esperando demais é o... deixa eu ver... cadê o grid aqui o grid é um simulador de automóvel não é um jogo corrido é um simulador tanto é que vocês vão reparar que nas curvas assim é bem difícil ele tem um modo iniciante onde você pode deixar o freio automático mas daí perde toda a graça é melhor bater um pouquinho e aprender a imagem dele está muito linda então é um jogo muito bom esse eu joguei um pouquinho assim para não passar vergonha como vocês sabem eu sou um jogador mediano mas eu não ando tendo mais tempo de jogar por causa dos bloqueios né então dei uma jogadinha aqui para conseguir mostrar um pouquinho aqui para vocês legal que é o jogo em português aqui de Portugal né o que ajuda bastante jogo em português né muito top né mesmo que não seja português do Brasil né ele tem um tracejado aqui tá se você conseguir seguir ajuda um pouco e eu desliguei então o freio automático tá nossa é não adianta querer correr demais sabe esse aqui é um jogo que você vai ter que perder um certo tempo só para você aprender a jogar mas é muito bom muito bom mesmo se você quiser percorrer novamente uma sessão mais difícil aperte o botão flashback e selecione o ponto para o qual deseja retornar ah legal isso ó vocês viram né que eu posso voltar se eu fizer alguma cagada jogar de novo num jogo desse ajuda bastante tem a opção de ligar o freio automático ele freia sozinho mas dai acredito que vai ficar muito fácil e perde toda a graça é melhor dar uma batidinha eu fui jogar sem carro nossa ô caramba sai dai lançamento bom que vocês viram que eu dirijo super bem né totalmente nada ogro né ah sem carro eu ia estar no bando porque dai eu ia estar me jogando lá para fora da pista aqui eu estou usando os outros carros para dar uma batidinha aqui e me manter meio na pista o que não é ah agora já cara é muito legal o jogo só que pense num jogo difícil é fui eu né ou não ah não é esse dali isso que ele acha que eu estou bem né ele tem que me apoiar aqui então ó estou jogando super mal os carros estão me ajudando um pouco a não ele é bem sensível ô caramba lazar entra porra ele é bem sensível mas sabe não é um jogo chato é um jogo gostoso só que tem que maneirar eu estou acelerando demais é um jogo que você tem que aprender a dominar o carro para depois você começar a ir bem sabe acho que deu para ter uma ideia aqui deixa só beleza acho que deu para ter uma ideia agora vamos pegar aqui o blasfemos esse jogo aqui o pessoal está falando muito bem tá muito bem mesmo vamos ver se ele roda aqui sem ter uma conta vinculada a nintendo então despertar aqui o a vamos começar aqui o jogo é é O que é isso? Então vamos lá, o gráfico não é grande coisa, mas a jogabilidade é para ser fantástica né, então beleza, só dar uma olhadinha aqui, o jogo aqui o pessoal está falando muito bem, não sei vocês, mas eu estou bem animado para jogar ele, a imagem está mediana né, mas assim o que importa realmente é a diversão né. Deixa, tem que subir por baixo aqui, só um pouquinho, eu jogo tanto no modo portátil sabe, que as vezes quando eu pego e acabo jogando aqui na televisão né, para fazer a filmagem, que eu acabo me batendo um pouquinho com os comandos. Aqui talvez seja para salvar né, acho que ele apareceu alguma coisa a mais aqui. Talvez seja um checkpoint né. Isso aqui é só um tutorialzinho né, já deu para perceber que é para a gente conseguir, nossa que massa, para a gente conseguir aprender como é que funciona. Nossa, o primeiro bicho já desse tamanho. Caramba. Cara, ele é muito forte. Nossa, aí émillion do deo que estão. Também não tivemos nenhum requerente pessoal em dia deばasten. Passamos lá sob o que, estou plotacciado. Também já olhouiggling o botão de baileira na veridade? Deixa eu sabe se o que existe. Escape com steam. Essa é uma provavelmente superior massotação está me preocupando. Isso aqui está mais uma coisa né, do ponto de agudos. Como assim para tornei outro ataque para desainос... Não tem algum lugar né, do ponto de agudos. Não tem algum lugar Windows Elektных? Tô quase morrendo É, não adianta Caramba, legal o jogo Mas realmente Tem que ver a hora que ele ataca, pular Fui tentar meio ogro ali, não deu muito certo Jogo muito bom Imagino que a dificuldade Deve ser imensa Vamos agora ver o... Deixa eu ver esse aqui, Jet Cave Parece ser muito legal Dá a impressão que é daqueles do... Esqueci lá como é aquele desenho Que eles vivem numa caverna Jogo em português Muito bom É, já deu pra ver que é português e portugal Mas tá ótimo, né? É difícil, né? Jogo em português e portugal já é difícil o jogo da Nintendo Agora em português do Brasil Nossa, é difícil Tá bem difícil Cori? Vamo? Não Cara, muito legal, parece aqueles jogos de super nintendo de antigamente Cara, vai ser muito massa O que tem que fazer aqui? Cara, top Só aquele joguinho que você joga Oh, filho da mãe Esqueci de pular Só aquele joguinho que você joga um pouquinho de nada Você já vai ver que vai ser divertido Ah não, tem que pular aqui Cara, adorei o jogo Adorei o jogo muito Muito legal Recomendo, sabe aquele jogo que você começa Oh, filho da mãe Sabe aquele jogo que você começa a jogar Você já vê que vai ser divertidíssimo Ele é um jogo muito rápido Então já deu pra ver que a primeira fase está de boa Mas depois o bicho vai pegar Cara, legal Adorei Então, mais um jogo aí que eu recomendo E vamos ver agora Deixa eu ver Vamos ver aqui Ah, o Zelda Vou ver se eu reposto o vídeo Depois da manhã no dia do lançamento Mas a Nintendo do jeito que me persegue Vai deletar de novo Mas pelo menos eu reposto ele Então vamos jogar aqui o do Jurassic Park Esse daqui eu já dei uma jogadinha nele Adoro os jogos do Lego E ele tem português do Brasil Se eu não estou enganado O que é fantástico Os jogos do Lego Pra quem nunca jogou São muito bons Eles parecem ser jogos fantis Mas eles vão ficando bem difíceis Porque eles tem Puzzles, né Charadas Você tem que descobrir o que fazer Então no começo eles são facinhos E depois de um tempo eles ficam bem complexos Eu sei que foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.